Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o canal no Youtube Paulo Roberto Maciel Blog repórter paulomaciel.blog.com.br Estamos aqui no centro de Colatino, Avenida Getúlio Vargas Nessa véspera do Dia das Mães, dia 8 de maio de 2021 Sábado pela manhã, um bom movimento no comércio Porque as pessoas estão aproveitando para fazer as compras para o Dia das Mães E também o sábado é um dia em que muita gente vai às ruas comprar É um período em que as pessoas têm mais tempo Então, é um período de boa movimentação Inclusive o comércio sempre quer um pouco mais de movimento nesse período E especialmente por causa dos dias em que ficou fechado O comércio agora espera recuperar esse período perdido Aí tem o Chuchu fazendo o seu show Olha aí Vendendo o seu disco É um cantor de bar em Colatino aqui É muito conhecido, Chuchu é show Ele faz o seu espetáculo na frente da loja Sem aglomeração, né Bacana Shalom Adonai Olha aí, bastante movimento Em Colatino Princesa do Norte do Espírito Santo Neste fim de manhã É mais ou menos 11h30, 11h40 por aí Shalom Adonai A paz de Cristo Jesus para todos vocês E acessam os meus endereços na internet O blog repórter paulomaciel.blogspot.com Facebook.com barra paulomaciel da rádio Instagram paulomaciel.com Olha aí Bom movimento no comércio Neste sábado, véspera do Dia das Mães 8 de maio de 2021 5, 1